Pera aí Tentando achar um lugar plano Vamos ali Hum, ó Aqui E aí a gente vem e ara tudo Passa o rodo Cadê minha pá? Aqui minha pá Passa o rodo aqui em tudo Vou pegar essa terra aqui Vai passando o rodo É quatro, né? Então aqui, ó Aqui dá parar ainda Um, dois, três, quatro Um, dois É quatro, né galera? Aqui a ara Aí, ó Um, dois Três Quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três Quatro E aí A gente bota a batata Pimba, 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 pimba Pimba, pimba Pimba, pimba E eu tenho umas cenouras que não estão aqui Aqui eu vou ter que fazer uma ponte Que tá perigoso Cada dia mais passar aqui nesse rolê Tá perigoso, ó Ó lá como ele vem, ó Aqui, hoje em dia Não se pode mais andar no mar em paz Ô louco, ó Me meteu um tridente ali Tá chovendo, hein? Vou comer um pãozinho Tá Ó Tá tudo bem Vai ser melhor assim Tá Bora, ó Aqui a gente bota a tora aqui, ó Tora, 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 tora E aqui a gente faz um pim, 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 pim Ai Eita, ele saiu da água porque tá chovendo Ele virou Ele virou, ele virou o Harry Potter Toma, toma Olha isso Que ousado Porra Pera Isso é errado É aqui que termina Né Aqui a gente vem e passa pra cá Tá Tá preudo Eu vou dormir, cara Olha só que absurdo Calma Quebrou minha espada Vai no machado Calma, calma Nossa, tem um fuu armado ali Vou dormir Essa chuva aqui Tá de brincadeira Nossa senhora Vou fazer uma espada Vou fazer de diamante Ih, só tem um diamante Fazer de ferro, então Cadê o ferro? Cara, tá acabando nossos recursos Minerais, né? Caraca, eu tô com um pack de cobre Eu tenho que fazer aquela fornalha Astronômica Industrial, né? Fica desses arcos Cada porteira Salmão cru Ó, aqui tem ouro Vou deixar meus minérios aqui Se eu pegar pedra E assar Ela faz outra pedra que eu acho que vai servir Pra eu fazer a fornalha industrial E tá acabando as coisas Vou deixar assando cobre Nossa, tem Ó, strife Ó, bunny stop Ah, eu vou na Aqui é Porrada Toma, toma 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 Ai, ai Cara, cadê meu escudo? Por que usar meu escudo em 2020? Aí, toma Ó, vai matar Mata slime Mata Mata Vai lá Eita Ai 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 Eu acho que se matar dá disco, hein? Se eu fizer o negócio e matar o Creper, ó Aí tá Dá disco Ai Vai Vai, vai dar disco Vai dar disco Calma Ó Nossa, caiu na água É, não Vai, sobe Sobe aqui, ô Anta Eita Ó Ó o Mesh God Dando pra 5 Sobe Aí, subiu Aí, ó Ó Ó Aí, vai matar, hein? Vai matar Matar dá disco, eu acho Vem Vem Ai 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 Não Estourou Ah, cara Toma Norra Dropou Formadura F, né? Estourou é tudo Tem umas terras que explode e some, né? Ó Sumiu Não tem como tampar tudo Pegar esses itens aqui Limas Você vai empurrar o time da Anazinha Está empolgado para os rivais? Tô Hum Deixa eu ver aqui É, então Ó Cadê? Hum Tá O que eu estava fazendo? Agora eu perdi o fio da meada Ó Ó Aqui eu já errei esse pelar Não é aqui, não É aqui Tio Lê manhã Você sabia que a quem tem pássaro é traficante Libera esse pombão Ó pra nós Ah Nada a ver, cara Quem tem pássaro é traficante Ó Aí a gente vai Essa mansão aqui Essa mansão aqui Ó Aqui Pimba 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 Aqui, ó Ó Ó Ó Acabou Tábuas de madeira da selva Essa Ó Vim Pim 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 Não É Lunática Ó Como é que vai ser a casa Ó Ó Vai vir pra cá, ó E aí Aqui só vai ser o hole Sabe aquelas mansões que tem o hole Aqui vai ser o hole da mansão Porque vai crescer pros lados, ó Tá Aí é o plot twist Né Aqui, ó Aí é o plot twist, né Ó Esse aqui vai ser tipo o hole De entrada E do lado aqui vai ter o rolê Ah A mais, né Espera um pouquinho Ó Aqui a gente faz O O Aqui vai ser meio que uma porta Tá acabando o securso Então Deixa eu tomar Isso aqui é uma vitamina Dá mais uma mordida No meu camarão Hum E agora Vamos descer aqui E ver se a gente pega mais recurso Eu acho que dá mais um potinho Olha a barra de cobre Que bonita Não é camarão isso É palmito É palmito Não é camarão Não Tá Vamos pegar mais Essa Mais história da selva Não Vamos fazer o seguinte Limba Ó E a gente completa assim Mais ou menos E tá A gente completa assim E agora A gente pega De pedra Ó Ó como vai ser design Isso aqui Hum Ó Pedra Aí a gente faz aqui A cerca de pedra Que é essa aqui, né A parede de pedregulho Aí a gente pega a parede de pedregulho Hum Parede de pedregulho Ó Faz assim Parede de pedregulho Ó E Completa aqui E completa aqui Né E aí Aqui também vai ter que completar, né Assim Hum Ficou pequeno esse hole, né Eu acho que tá bom Eu acho que tá bom Não tá tão ruim não Eita, caí Por quê? Né Aqui Olha Olha essa visão Tá vendo? É Essa visão Aí Eu tava pensando Ela vem daqui Aqui a gente faz assim Né E agora a gente faz Ah E a gente faz umas escadas É Tá Aqui Deixa eu abrir pra cá Hum Essa Dá pra tudo isso aqui Agora Vou comer aqui Hum Deixa eu pegar mais madeira Ó Coutinho VTR Muito obrigado pelo seu Muito obrigado pelo seu Subscriber Coutinho Tamo junto Viu Coutinho Obrigado aí pelo apoio O Fábio Quichino Salve Limas Oi Olha lá quem é de Curitiba aí Valeu hein Fábio Quichino Três meses Quem é de Curitiba aí Prepare-se Porque vai ter uma queda Abrusco Abrusco Abruputa Abrusco Bruta Brusta De 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 Temperatura Aqui em Curitiba Essa Esse fim de semana aí Esse fim não Essa terça aí Abruputa Né Vai ter uma Vai ter uma Queda abrupta De temperatura aí É Ou bruta Também né Bruta também Vale né Ó Peguei mais uma Astora Vou fazer Mais uma Craft and Table Aqui Ah vou aproveitar Essas madeiras Que eu não uso Olha Um camarão Concha De Na Nautilo Nautilo Né Deixa eu botar Uma Craft and Table Aqui Aqui a gente faz Um Uma escada Assim ó Olha 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 lá Tudo bem que tá muito pequena Pra fazer isso né Teria que ser maior Esse espaço Vocês não acham? Deixa eu dormir Ih Eu tô com fome Nossa Acabou a comida Acabou é tudo Ver se tem umas cenouras lá Eu acho que eu vou ter que destruir Eu vou ter que destruir É tudo ali E fazer um negócio maior Vocês não acham? Deixa eu vir aqui Pra dormir Lima Lima Eu vou ter que destruir